Projeto Brincar apresenta Pílulas do Brincar Episódio 1 Brincando com Esculturas e Desenhos Oi gente, meu nome é Thiago Franco, eu sou ator e educador. Eu tenho olhos, barbas e cabelos castanhos. Tanto a minha barba quanto meus cabelos são bem curtos. Hoje eu estou vestindo uma camisa pink, um rosa escuro, um colete cinza cheio de botões coloridos e diferentes. Eu estou na minha casa sentada em frente a uma mesa que ninguém pode ver. Ao fundo, uma parede cinza bem clarinha com algumas manchas brancas que até parecem nuvens. Foi nessa parede que eu criei e coloquei uma escultura-desenho. Lá vocês podem ver diversos objetos e materiais que eu encontrei pela casa para construir essa escultura. Tem círculos de papéis, brancos e roxos, parecendo algumas bolinhas de sabão saindo da boca de um rosto de um ser mágico que eu coloquei na parede. Para criar esse rosto, eu usei uma fita métrica colorida que desenha a forma do rosto, que é meio triângulo, pontiagudo, quadrado, tudo misturado. Os olhos são duas tampas vermelhas que eu peguei lá do meu pote de biscoito da cozinha. E foi lá na cozinha que eu também peguei a minha peneira de cuar sucos bem redondinha para fazer o nariz. A boca, que parece meio entreaberta, meio fechada, meio aberta, eu usei o pegador de saladas. E esse ser mágico tem antena. Eu coloquei nesse rosto duas anteninhas bem pequenininhas, que eu usei duas colheres de mexer chá. Tudo isso para dizer que esse momento é de brincar. Essa é uma atividade desenvolvida pela Mais Diferenças para o Projeto Brincar, em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Que tal a gente se inspirar em artistas para criar uma brincadeira? Porque quando a gente aprende algo novo, a gente pesquisa algo novo e a gente brinca, tudo é descoberta, então a gente pode misturar tudo. E esse vídeo é especial, essa brincadeira é muito importante, porque ela é para todo mundo, para crianças, para adultos, com inserciências. Olha, eu escolhi um artista que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele não é brasileiro, ele mora num país pertinho do Brasil. Se chama Uruguai. E o nome desse artista é Hanok Piven. O Hanok Piven, ele é educador e artista, e ele gosta de juntar um monte de objetos e materiais para criar rostos, copiar rostos de gente famosa, criando desenhos e esculturas, como essa que eu fiz na parede. E eu escolhi uma obra dele, eu vou pegar embaixo da mesa, aqui, uma imagem de uma senhora muito simpática, aliás, o nome desse desenho, dessa obra dele, se chama Simpatia. É uma senhora, o fundo da imagem é roxa, ela veste uma blusa azul, golas verdes, a cabeça dela é um papel bege recortado em forma de pera, o cabelo bem branquinho, são bolinhas de algodão, os olhos, são biscoitos recheados de goiabada, ai, lembra os biscoitos da minha avó, o nariz, uma pequena colher de mexer chá, nas bochechas, dois coraçõezinhos recortados de papéis, para parecer que ela está envergonhada, vermelhinha, e a boca feliz, costurada, cheia de botões. Ah, é uma imagem assim, alegre, colorida, que a gente quer se inspirar. Então agora, você pode pedir ajuda para o adulto que estiver perto de você, e se você for um adulto, pode fazer sozinho mesmo, porque a gente vai procurar pela casa objetos diferentes para montar a nossa escultura e o nosso desenho. Podem ser objetos grandes, pequenos, o melhor para você, como você achar melhor para desenhar, segurar e fazer com as suas criações, tá bom? Aqui na minha mesa, que vocês não estão vendo, eu vou mostrar para vocês, eu separei alguns objetos da minha mochila que eu levo para a escola para dar aula. Eu tenho um monte de coisas legais, quer ver? Eu vou levantar a câmera, vou sair da imagem, e vou mostrar a minha mesa para vocês, olhando de cima, olha. Um papel azul retangular, uma folha de sulfite, que eu vou fazer a minha criação em cima dela, e alguns objetos nas laterais, rolos de fita crepe, adesiva, pincéis, apontadores, botões, lupa, que aumenta e diminui as coisas, tesouras, funis e raladores. Oh, voltei a câmera, onde só eu apareço agora, e não apareço mais na minha mesa. Por quê? Eu quero fazer uma surpresa, uma brincadeira com vocês. Eu vou montar um ser mágico aqui, vou me inspirar na obra do Hanok Piven, né, nos rostos, e eu vou criar a imagem sem vocês verem o que eu estou criando, só vou contar o que eu estou usando. No final, eu mostro para todo mundo o que eu fiz, tá bom? Então, por enquanto, fico só eu e a parede com a minha escultura aparecendo na imagem. Olha, eu tenho uma ideia, a gente vai se inspirar, não vai? Então, a gente pode fazer outras coisas, não só o rosto de pessoas. Eu acho que eu vou criar uma outra escultura, um outro desenho. Eu vou além do que o artista já faz, para eu poder romper as minhas barreiras artísticas. Então, por favor, todo mundo respire profundamente. Agora somos todos os artistas brincantes. Bom, vamos lá. Eu vou usar primeiro esse rolo de fita crepe verde, bem redondinha. Vou colocar aqui, deixa eu ver, muito bem. Ninguém está vendo, hein? Só eu que estou vendo. O pessoal consegue me ver na imagem. Vou usar esse pequeno ralador de queijos para... Ih, tem a ver o que eu estou fazendo. Fazer aqui, isso aqui. Vou precisar também de dois rolinhos de fita durex vermelhinhas pequenininhas para usar essas duas coisas circulares. Ah, eu preciso também de duas bolinhas pequenininhas. Que tal usar dois botões vermelhos e um rosa? Aqui, sim. Mais dois botões, por favor. Mais dois botões pequenininhos e transparentes. Estou usando. Ah, eu tinha uma coisa aqui que eu queria usar. Ué, não tenho mais. Tudo bem, eu vou usar outra coisa aqui. Ah, que tal isso aqui? Dois clips. Eu vou usar dois clips. Aquele que a gente usa para prender papel. E voilá! Está pronto a minha escultura, desenho. Bom, ninguém está vendo. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou levantar a minha câmera e colocar em cima para vocês verem a minha bancada. Tcharam! Conseguem ver? Eu fiz um rato. Eu usei o meu ralador para ser o focinho do rato. A fita crepe grande, o rolo verde para ser a barriga dele bem redonda. Dois olhos redondinhos com a fita adesiva vermelha. Os botões foram os pés e os olhinhos. E o rabo eu fiz com o clipe. Ah! E aí, gente? Foi legal? Deixa eu colocar a minha câmera de volta aqui. Só eu apareço novamente. Tomara que vocês tenham gostado. Se inspirar e brincar é assim. A gente olha para as coisas, para os artistas, para as pessoas e se inspira e brinca e descobre. Eu quero saber o que vocês criaram, que objetos vocês fizeram. Manda para a gente. Conta para a gente aqui. Que a gente está curioso para saber, tá bom? A gente vai se encontrar mais vezes. Então, fiquem preparados para mais inspirações, tá bom? Um beijo e até a próxima. Boas criações!